Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Hunter X, codenome T. Deixa eu jogar o OBS aqui para o segundo monitor. Deixa eu selecionar aqui o meu mapa, só para a gente não se perder. Então, vamos embora. A continuação está aqui na direita, né? Olha, eu apertando o Select para abrir o mapa. É aqui na direita. Dessa vez nós vamos ter um caminho bom para andar, não vai ser vídeo muito curto, mas vai ter o Backtracking. Nós vamos ter que voltar imediatamente. Como que dá um zoom aqui mesmo? Como que dá um zoom? Ah, é com a LR. Tá. R dá o zoom, L tira, né? Vamos voltar aqui na porta vermelha. Essa porta vermelha não é uma porta elemental. Ela é só uma porta trancada e nós pegamos a chave no vídeo anterior. Temos que voltar lá agora para pegar o item que é... Sem ele você não segue o jogo. Então, dizer que o item que está ali é um item importante é até dispensável, né? Preciso aproveitar para matar tudo que estiver no caminho para a gente armar um pouquinho. Muito bem. Uma coisa que eu já desaprovei nesse jogo é a gente ter que encher as bolinhas de energia atacando inimigos. E no primeiro jogo, aquela bolinha azul embaixo da barra amarela, ela era só para você fazer o ataque letal. Aqui, ela é para fazer ataque letal e ela também é o combustível de magia. Então, eu acho que os caras que fizeram o jogo, eles devem ter percebido que usar ataque letal e ainda ter magia deve ter sido considerado por eles meio overpower, né? Agora é um ou outro. Sacanagem. Essa espada é boa porque ela atordou os inimigos, mas ela tem a desvantagem de ter uma demora para a animação. 25 pontos. Porta já abriu e essa é uma daquelas portas que você atravessa com a animação. É uma daquelas portas que atravessa com a animação, então não tem como você encostar nessa porta e tentar atravessar ela de algum jeito, outro jeito. Porque essa porta nem foi feita para você passar normal, não tem? É, no caso, quando a porta estava aberta, beleza, mas quando ela está fechada, você é obrigado a parar e o personagem vai andar para dentro da porta automaticamente. Espera aí, eu não deixei... Ah, não, não, eu deixei um teleportador aqui, mas ainda não é a hora da gente explorar esse lugar. Aqui eu não... Ah, aqui tem um elemental azul. Tá, aqui tem uma porta elemental azul e aqui também. É, provavelmente esse lugar vai se interligar, né? Pegamos o pulo duplo. O pulo duplo não só é obrigatório para continuar. Não só é obrigatório para continuar, mas... Vai nos dar acesso... A alguns itens. Que é básico, né? Metroidvania, padrão. Mas também é... O pulo duplo é a habilidade que serve para desbloquear a nova árvore de skills. O pulo duplo é representado por um Dr. Manhattan roxo voando. Faz muito sentido, não. Na verdade, todos os ícones é com um homem roxo, né? O pessoal gostou dessa cor das trevas. Beleza. Nós vamos topar com os inimigos nesse vídeo aqui que não são atordoados pela espada, tá? É bicho que tem super armadura mesmo. Mas... A arma ainda é forte. A arma é forte contra eles, que é o que importa, né? E... É, estou vendo outro baú que nós vamos ter que voltar para pegar. E infelizmente nem adianta tentar entrar aqui, ó. Esse lugar está muito, muito longe da porta. A não ser que tenha alguma coisa que eu não vi lá. Pode acontecer, né? Ah, tá. Aquelas armaduras voadoras, elas são... Elas são inimigos grandes, né? E os inimigos grandes desse jogo, eles... Cara, nesse vídeo aqui, primeiro eu vou... Eu vou aumentar nossa força até 20. E depois vamos começar a farmar espírito e... E energia. Principalmente que nós vamos precisar fazer mais dashes seguidos futuramente, né? Beleza, agora que nós já estamos com... O máximo de... De itens ganhos. Beleza. Cada gameplay que a gente faz nesse jogo, a gente ganha muitos níveis, cara. Fora que eu tive acesso... A gente vai ter acesso ao lugar que os inimigos são overpowered. Eu tenho que ver depois... Quanto XP eles dão, porque... Os bichos estavam me matando muito fácil. Só que dependendo do quanto XP eles dão... Vale a pena... Arriscar um pouco. Aí, caramba. Não consegui trombar na bomba. Nossa, esse bicho... Esse bicho aqui não é do... Dos grandes, né? Será que é dos grandes? Pera aí, deixa eu ver. Se eu entrar aqui e voltar e ele não respawnar... Ele é dos grandes. Se ele respawnar... É porque eu... Eu achei muito baixo o XP que ele deu. Ele deu um item para a gente aqui, mas... É uma arma. Ah, nós já tínhamos conseguido essa arma no... Na verdade, ele deu um oculto aqui para a gente. É, estamos com dois agora. Essa espada aqui, ela é boa, mas o consumo de pontos de magia dela é muito alto. Praticamente gasta toda a bolinha de uma vez, que serviria para fazer o ataque letal do tempo. Eu vejo... Estamos chegando. Vamos lá. Esse aqui já deu 40. Esse aqui está decente, pelo menos, o ganho. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode subir. Não, né? Só tem um teto aqui. Criamos uma pedra-chave e fragmento de karma. Bastante a propósito. Não equipe itens que você não pretende usar, porque... Eu não lembro como é que desequipa itens aqui. Então você seria obrigado a gastar tudo, não tem? Beleza. Já estamos com karma suficiente para... Para ganhar o próximo level. Aquela porta ali com aquele lobo do lado não parece ser uma ideia ruim de ponto de farm. Só que como nós vamos para um lugar onde vai ter os inimigos mais fortes, Dependendo do quanto eles estiverem dando... O problema é que não é perto de um save, né? Eu vou ter que dar um jeito de matar ele de forma natural. 19. E agora que nós estamos indo... Para o... Agora que nós estamos indo para o próximo cenário do jogo. Agora sim, vamos adentrar. Deixa eu ver aqui, rapidão. Vou ver o meu mapa. Cara, esse cenário para onde nós estamos indo agora vai ter... Duas... Duas etapas onde nós vamos ter que ir até a parte de cima e descer por outro lado para poder completar o mapa. Tem duas áreas assim, cheias de inimigos. Mas o pior deles vai estar bem aqui. Deixa eu ver se ele vai estar nesse cenário ou no próximo. É, no próximo. Cadê ele? Lembra do... Lembra das onças lá do Final Fantasy XV? É, aqui tem a sua versão. Bicho rápido para caramba. Ele é minimamente atordoado. Mas pelo menos ele é... Pelo menos ele é atordoado. E... Ele é considerado o bicho grande dessa área. Então ele só vai respawnar quando você salvar o jogo. É... Nossa, cara. O bicho te capota. Até o moleque levantar, o bicho já vai lá e dá duas garradas. Vai quase toda a vida. Marcou com esse bicho aí. As aranhas estão morrendo num golpe só. Olha! O problema dessa espada aqui... Olha, foi aqui que eu entalei na jogada de preparação. É por aqui que você continua e sem o pulo duplo você não sobe. Que inquisito. Quando a aranha me acertou, ela me tira do chão um pouco. Será que daria para subir desse jeito? Beleza. A aranha grande pode ser atordoada. Já é uma coisa para tranquilizar. Muito bem. Estou vindo aqui por baixo primeiro porque tem um item para pegar. Pegamos o vestígio da senhora de celeste. Essas botas, eu não vou equipá-las agora. Não vou equipá-las agora, mas... Elas são úteis para cenários de armadilhas. Ela diminui 30% o dano de armadilhas e espinhos no cenário. Bem útil. Não dá para negar. As aranhas ficam jogando filhotas lá de cima. Você viu o pulo? O pulo que a aranha menor dá de vez em quando, cara. Bem, agora começou os pássaros. A versão genérica das cabeças de medusa do Castlevania, né? Aparecem infinitamente só para incomodar a gente. Deixa eu ver aqui. São duas salas e as duas. Você sobe por qual você quiser primeiro. Eu vou vir até um ponto aqui. Só para dar aquela completada no mapa. Pegamos o colar de safira. Aumenta o ataque de ocultismo e resistência ao gelo levemente. Aumenta... O OCC é o quê? Precisão, né? Não lembro o que esse OCC aí. Ah, não. Esse OCC deve ser oculto, né? É. É os pontos de oculto. E ali embaixo, mais 20 pontos de resistência contra o frio. Muito bem. Esses aí são os pontos que vão ser subtraídos dos pontos de ataque de gelo do inimigo que te acertar, né? Beleza. Nós vamos descer até aqui depois. Vou dar o meu mapa rapidinho. Cadê? Tanto o caminho que a gente vai subir pela esquerda quanto esse caminho aqui. Ambos têm uma salinha, umas salinhas extras. Só que um deles a gente não vai acessar agora. Então tá tranquilo. Muito bem. Não precisamos descer para essa parte aqui para ficar completando uma... Oh, você viu da onde? A gente não pode ter dó de matar inimigo nesse jogo aqui porque não dá para negar que o farm desse jogo é um dos mais fáceis, né? Não é... Não é demorado. Ah, achei que ia cair. Quando você cai de muito alto tem essa demora na recuperação. Eu não lembro se as aranhas do primeiro Hunter X eram rápidas assim. Olha. Isso. Ele não passa desse limite de cenário. É, a limitação do jogo acabou nos facilitando as coisas aqui. Você também vai ficar preso nesse limite aí, campeão? Olha, mas eu fiquei na beiradinha e tomei dano. Sacanagem. Deixa eu ver... Oh. Não vai tomar dano aqui não. Tá. Aqui tá meio ruim de... De matar ele. Muito bem. Ainda bem que os caras criaram, botaram o personagem, o inimigo, de um jeito que fica muito tranquilo de vencer ele. Perfume roxo. Esses perfumes dão vantagem contra certos elementos, né? Eu vou dar uma olhadinha, porque eu não tô lembrando agora, mas eu acho que o roxo deve ser... Alguma defesa contra as trevas, né? Deixa eu ver. Sim. Ele cancela completamente danos das trevas? Totalmente? Um minuto de imunidade? É, mas normalmente os danos das trevas são danos de magia, né? Os inimigos que soltam magias das trevas na gente, eles também costumam fazer ataque físico. Então, você vai ficar com uma leve vantagem. E quando o bicho te der uma marretada, você vai ver que não adianta muito. A poção não vai te salvar. Acho que na vida real, se uma aranha desse tamanho acertar você, você já desmaia envenenado na hora. Ou você morre só com a porrada, cara. Que o golpe da aranha te deu. Aqui nós estamos no meio lá do outro cenário, né? Como não tem necessariamente muita coisa no cenário, é mais andar e matar inimigo, né? Não tem muita complicação, né? Não precisamos ter medo de ter puzzles nos cenários. Ah, é esse negócio aqui que fica botando ovos. Ovos não, já solto as aranhas prontas, né? Opa! Anel de espiral? Eu acho que esse não veio na jogada de preparação. Aumenta a chance de crítico levemente. 40 pontos? Muito bem. Pergaminho da luz. Aumenta a descoberta de acessórios levemente. Aqui já é ligação com o cenário de baixo, né? É impressionante como essa espada tem um alcance gigantesco. Deixa eu ver aqui agora. Essa espada tem um alcance gigante, mas eu consigo errar as coisas com ela. Impressionante. Que estranho. Ah, tá. Eu tô vendo a construção do mapa completo aqui. Ficou esquisito. É aqui mesmo. Vamos começar a descer. Depois a gente vai ter que subir tudo de novo e continuar ali. Como se nada tivesse... Olha, já tá me seguindo, ó. Aqueles inimigos que estão o tempo todo atrás de você. O bicho é programado... Para seguir o personagem. Oi, caramba. Na jogada de preparação foi um problema, mano. Mas... Agora que eu já sei o que nós vamos pegar, né? Tô um pouquinho mais tranquilo. Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui é aquela ligação que nós passamos. Vai ser na sala de baixo. E nós vamos encontrar uma salinha esquerda. Essa sala esquerda vai... Vai nos ajudar a voltar à vida. Cara, esses bichos não dão... Eles não dão pontos de karma. Sacanagem. Inimigo que incomoda... Inimigos que incomodam e ainda não dão XP. Beleza. O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar uma nova garrafa. E quando você pega uma garrafa nova, você não só aumenta a quantidade máxima, como você recupera tudo. Então... Eu tava tranquilo de poções. Por isso que eu... São aranhas explosivas, você viu? É, aqui tem uma vantagem... De... Assim como no primeiro jogo, o ataque letal ascendente... O ataque letal ascendente que vem de cima pra baixo, ele pega muito mais vezes. Eu acho que no primeiro jogo, ele pegava duas vezes aqui, pega umas três, dependendo de como você faz. Última salinha aqui embaixo. Beleza. Esse ataque ascendente que eu fiz aí, além de ter sido errado, só tirou o bicho do lugar porque ele morreu. Porque ele nem teria derrubado ele. Olha. Ele levou numa sorte. Oh, tem inimigo que não devia estar aqui. Ainda bem que essa espada é forte o bastante pra atordoar ele e você poder fazer todos os hits com tranquilidade. Hum... Tá, chegamos. É estranho. Não foi aqui que eu subi aquela hora? Mas eu não vi a onça. É, porque... Ele tava lá do outro lado, né? Nós atraímos ele lá pra perto da porta. E ele não vai respawnar. Não tem save? Ainda bem que os inimigos desse jogo não dão dano por contato. E às vezes eu caio no meio dos inimigos aqui. Rapaz, olha o HP desse bicho, cara. Desse casulo. Se dá XP, então pode ser morto. Com exceção desses... Com exceção desses... Esses... Passa... Esses morcegos genéricos aí que não dão XP. Sacanagem. Beleza, agora é só subir novamente. Nós ainda estamos indo pro ponto... Aquele ponto intermediário que todas as áreas de Hunter X tem, né? Vai ter um save... Uma ligação com a etapa final. Só que essa ligação com a etapa final vai estar trancada. Aí vamos ter que fazer uma volta inacreditável pra destrancar. Deixa eu usar uma poção antes que um acidente aconteça aqui. Engraçada essa reação que eles colocaram na aranha quando você mata ela. Que a... A aranha... A aranha explode o traseiro dela pra depois ela cair morta. Tipo, tinha alguma coisa ali no dentro. E era alguma coisa inflamável a propósito. As araninhas que ela solta ficam rindo. Aqui já vai ser o save? Já. Tem pro alívio. 20 de força. Qual desses aqui que é pra remeter e defender? Esse aqui, né? Beleza. Muito bem. Nossa força ficou boa. Deixar espírito e energia no nível 4. Pelo menos até o final do vídeo. Por falar em nível 4, nós ganhamos 4 pontos de habilidades aqui. O uso da poção fica mais rápido. Aumenta a recuperação de poções de caçador. Agora, além de usar mais rápido, ainda vai voltar mais vida. Ah, acabou. Os dois aqui eram 2 pontos cada um. Olha, rapaz. Tá aqui o novo fast travel. Hum, tá aqui do lado. Olha isso aqui. Pera aí. Entra. isso aqui eu não vi na jogada de preparação. Eu fui checar aqui só pra ver. Vamos pegar esse baú aqui. Se é que dá, né? Tem que ter algum... Ah, beleza. Tá aqui. Vamos ver o que tem nesse baú. Óculos do explorador. E tinha um... Um... Eu tô com óculos. E agora o óculos do explorador pode ser somado? Aumenta a descoberta. Tava com 500, agora vai ficar em 1500. Eu... Eu costumo usar isso aqui quando eu tô jogando em off pra fazer farm, né? Mas eu não tenho necessariamente alguma coisa que aumente muito a defesa. Cinco pontinhos de defesa só. E eu não... E eu tô... Eu tô optando por não... Eu tô optando por não usar... Por não usar... Ocultos. Eu tô preferindo usar ataque letal. Até porque ataque letal funciona com qualquer um, né? Ah, tá. Por isso que a... A pontuação... Esse bicho é considerado um bicho grande. Deixa eu ver se eu completei o mapa. Ele é considerado um bicho grande, mas... Ele tava dando pouco XP porque ele é inimigo do começo do jogo. E sabe o que é pior? Tem lugar aqui que eu posso acessar agora. Vamos lá naquela parte de cima ali. Vamos na parte de cima ali. Só pra eu completar o mapa e ver se tem alguma coisa pra pegar. Bem, baú não vai ter porque se tivesse o jogo avisava, né? Deixa eu ver o meu mapa geral. Cadê a primeira etapa do jogo? Se eu voltar na primeira etapa e passar por aquele caminho de cima, vai ter um cenário gigante que vai me levar pra um chefe. Então não é uma boa ideia fazer isso agora. Mas vamos... Vamos... Completar o mapa aqui da parte de cima. Vocês estão vendo que tem uma... Tem uma saída à esquerda, né? Essa saída vai fazer um caminho aqui por cima, vai descer aqui e bem aqui em cima da sala do chefe vai ter outro chefe. Não vou ficar impressionado se esse outro chefe for o mesmo tipo de inimigo. Por algum motivo essa primeira etapa do jogo tem um monte de robôs. Aí, ó. Nós podíamos chegar aqui na primeira jogada? Não, né? Já estamos... Já estamos num pedaço de cenário que não... Que não era acessível antes. Espera um pouco. Tem uma subida aqui? Mapa. Olha! Você pode pegar aquela saída lá da esquerda ou essa aqui que vai sair no mesmo lugar. Entendi. Vamos só deixar o... Vamos só deixar o mapa... Deixa eu ver se tem algum inimigo diferente. Ui! Beleza. Minha espada pode atordoar ele. Quantos pontos? Ele deu... Ele deu... 80 pontos totais, né? Ele deu vários XP's. Uou! Ele deu vários XP's que somaram 80 no total. Uou! Acho que podemos ter tido um lance de sorte aqui agora. Isso aqui gasta 10 pontos de magia. Coloca no lugar desse aqui. O que que é? Emiti um... Um grito para aumentar a moral. Aumentando a chance de crítico por um certo tempo. 20% de aumento por 20 segundos. Ah! É uma habilidade para você aumentar status. Acho que nós não tínhamos nada disso no primeiro jogo, hein? uma habilidade equipável que aumenta. Eu falei para vocês que tinha um lugar com inimigos mais fortes, mas não era aqui não, cara. Esse lugar aqui eu esqueci de visitar ele na jogada de preparação. Mas ainda não é a hora de visitar esse lugar. Mas olha, já valeu a pena. É uma pena que não tem como a gente... não tem como a gente recuperar os pontos de magia. Oh, é aqui mesmo. Não tem como recuperar pontos de magia aqui no save, né? Você tem que atacar inimigos. Pontos de magia não, né? Pontos de magia é a barra amarela. Não tem como recuperar a bolinha azul, a energia azul ali para fazer ataque letal. Muito bem. Aqui vai ser próximo da etapa final, né? Obviamente só quando chegar ali que a gente vai poder acertar a alavanca e voltar aqui para salvar de novo. Seremos obrigados a passar por esse caminho aqui. Beleza. Agora deixa eu ver se meu mapa está no lugar. Ah, esse lugar que eu acabei de mostrar ali em cima para vocês. Indo para cima você vai chegar no chefão. Indo para a direita a gente vai chegar no lugar onde tem os bichos muito fortes. Porque o bicho me matou com um golpe só. Depois eu vou tentar matar eles lá. Dependendo da... Dependendo da... Da... Ou eu passo fugindo ou eu dou um jeito de matar eles. Ah, que inimigo que eu falei para vocês. E super armadura. Tem que tomar cuidado por motivos óbvios, né? Pegamos um arma... Eu não peguei essa arma na jogada de preparação. Deixa eu ver a força dela. A força dela é um pouco maior do que a gente está aqui. Olha só. Mas ela não deve ter a capacidade de atordoar. No ar, no ar ela está igual uma espada. Mas no chão ela está aqui em linha reta. não é ruim, não. Pegamos mais uma. E ela é mais rápida, né? Só que não atordoa. Você tem que considerar que você vai matar os inimigos bem rápido porque... não vai... você não vai segurar eles com seus golpes. cara, a jogabilidade desse jogo aqui não é adequada para o tamanho desses obstáculos. Até que o dano do espinho foi bem baixo. Eu não caí no espinho na jogada de preparação. mas eu achei que o dano seria bem maior que isso. Deixa eu ver. Já estamos fazendo a volta aqui por baixo. E agora vai ter um caminho aqui para a esquerda. Acho que vai ter uns inimigos aqui para matar, né? Não! Pelo menos a gente viu como é o ataque letal dessa arma. é só uma lança para frente. Eu lembro que no primeiro jogo... Aqui tem uma caixa que eu não sei necessariamente... Ah! Isso aqui vai ser igual no primeiro jogo. No primeiro jogo tinha uma parede que só podia ser aberta com explosivos. Só que para você fazer sua magia de fogo bater nos explosivos era um puzzle, meu amigo. Chamas. Deve estar por aqui em algum lugar. De novo, temos que ter uma magia de fogo. só que as magias de fogo desse jogo elas são horríveis para controlar. Essa caixa... Essa caixa deve fazer parte do puzzle para você desviar as bolas de fogo e fazê-las bater aqui na bomba e explodir a porta. Então, como nós não temos magia de fogo, vamos embora. Completei o mapa direitinho? Sim. Quantas salas vão ter ali? Vai ter uma sala gigante que vai... Do lado direito vai ter uma salinha normal à direita em cima e outra embaixo. E um vãozinho que não foi utilizado no mapa. Agora... É, aqui vai ser uma sala grande. Só que eu estou preocupado com essa arma aqui. É, quando esse bicho morre ele... Ele solta... Solta duas bolinhas de... Ó, isso já é um problema. Vamos colocar nossa arma antiga de novo. É a lâmina venenosa? Pada larga... É, menos sete, né? É, cara, enquanto a gente não achar uma outra arma pesada para substituir... Aí, ó, você atordoa. Aquela arma ali é um trisquinho mais forte, só que ela não atordoa, então... Ficou bem abaixo. Ficou bem abaixo. Poder atordoar os inimigos vale a pena. Esse aqui deu XP. É porque esse morcego que solta fogo em cima de você ele é inimigo do cenário. Ele não é esses bichos que ficam rodando infinitamente pela tela. Anel de rubi. Aumenta a defesa levemente. É melhor do que o outro. O outro aumentava cinco, esse aqui aumenta dez. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Estranho quando os inimigos resolvem que vão ter mais HP de uma hora para outra. aqui é por onde nós vamos subir, né? Eu acho que é por esse lado que a gente sobe, mas antes de entrar naquela porta vamos ver se tem alguma coisa aqui à direita. Você vê que o inimigo que nós matamos lá no outro local, o robô dava oitenta de XP. Esse grandão que faz parte do cenário que a gente está, ele dá setenta. Anel da cobra. Opa, lugar errado. Aumenta a chance de crítico. Sessenta pontos? Hum. Na batalha de chefe a gente não tem que torcer para item nenhum cair, né? Na hora de enfrentar o chefe tem que lembrar disso. Tá, vamos fazer as coisas de maneira normal. Até porque esse bicho nem respawna, então. Não tem que matar ele com pressa. Poções? É. É um pulo longo para você tentar chegar do outro lado, hein? Eu acho que nós vamos ganhar uma habilidade para entrar na água nesse jogo. Vai ser uma novidade. se é que vai acontecer. Eu me joguei. Eu me joguei nessa água aí e o personagem põe o pé na água e afunda igual um chumbo e game over. Você vai voltar lá do save. Então, já fique aí o meu aviso e não façam isso quando vocês jogarem. eu estou na reta do save aqui do lado esquerdo do save, tá? Muito bem, vai ter mais umas três salas ainda. Só que essa aqui é a única grandona. quando o bicho fez a animação de ataque eu achei que ele tinha morrido. Ainda bem que eu não cheguei perto. cara, mas você não é o trevoso do outro cenário. Ainda bem que você espada larga de abate. Chegou a hora de dar um up? Oh, mais 50 de ataque e mais 50 de crítico da própria arma. Muito bem. Mais legal essa arma, hein? Estou me sentindo um verdadeiro açougueiro aqui. Isso é a primeira dificuldade que eu tenho para conseguir acertar esses cristais de karma, né? Beleza. Enquanto tiver o efeito de atordoar os inimigos e ficar mais forte ainda eu não peguei essa arma na jogada de preparação. Nem sabia que esse bicho eu dropava ela. Eu teria que ficar olhando na lista cada inimigo que eu estou matando. Matou? Que diferença, hein? 50 pontos a mais de força, rapaz. Aqui é o seguinte agora, subiu o chefão. Subiu o chefão direito ou você vai parar naquele lugar com os inimigos extremamente fortes. E esse lugar, pelo que eu vi aqui no meu mapa, ele vai dar numa sala que tem três entradas. Deixa eu ver se são três ou quatro. São três. A gente vai parar numa sala com save e essa sala vai ter quatro saídas, né? Uma por onde você veio e as outras três vão levar para teleportes. Esses teleportes, pelo que eu estou vendo, eles vão levar para a gente para uns pedaços de mapa que são separados. Alguns vão ser só fase e outros vão ser... Vai ter a luta de chefe. Então... Eu tenho que ver se... Eu estou seguindo a ordem. O chefe que nós vamos enfrentar nesse vídeo aqui é o quarto chefe. Eu estou só seguindo a ordem. Vamos ver se ali vai ser o quinto, né? Onde estiver o quinto chefe é onde a gente vai no próximo vídeo. Não. Aumenta esse aqui primeiro. Na verdade, aumenta mais esse aqui. Porque é aqui que eu vou ter esquiva, não tem? Não. Duas pedras de habilidade. E já terminamos embaixo. Reduz o dano de vigor ao defender. Muito bem. Ah, não! Caramba! Quanto... Nossa! Quanto karma está faltando aqui? 700? Eu tenho umas pedras de karma. Duvido que vai ser o suficiente, né? Cristal de karma. Foi o suficiente? Foi! Não! Ainda bem que a poção recupera. Fique de susto, mano. Deixar um pouquinho mais forte ainda. Ou a gente aumenta o nosso HP. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais. Não era nem isso que eu queria, né? Eu estava querendo mais um ponto. Eu estava querendo mais um ponto aqui de habilidade para desbloquear duas arremetidas no ar. Ah, é dois pontos! É três! Nossa! Eu consegui o milagre de conseguir dois pontos ali em cima da hora e aí o jogo me sacaneia desse jeito cobrando três. Eu não vou pegar esse caminho aqui não, tá? Aqui tem os inimigos muito fortes. Eu queria pelo menos chegar no ponto... Tem até uma feiticeira lá que ela fica teleportando. Mas não, não é uma personagem tão interessante assim. Eu gostava mais das fantasmas do... As mulheres... As fantasmas com o Lampião do primeiro jogo. Eu já tenho esse item? Golar de Rubi? Ah, é só... Ah, beleza. Beleza. É resistência a um elemento e aumento de defesa, né? Ainda bem que a aranha também errou. Chegamos no lexefon dessa área. Muito bem. Como aquele lugar ali embaixo que eu falei para vocês não tem necessariamente nenhum evento, então eu posso ir lá matar uns bichos e quando chegar a hora certa de eu entrar lá a gente passa como se nada tivesse acontecido. Aranha rainha. Ela controla um pouco a direção do pulo dela, vocês perceberam? cuidado! Cuidado! Cara Não Vocês viram o que aconteceu? Quando ela faz sair aquele monte de pedra Se você for atingido por todas as pedras De uma vez é dano somado Que fatalidade Nem na jogada de preparação eu morri pra ela Ela não é tão difícil assim Mas tem esses pequenos detalhes Nos ataques dela que se você for atingido É um estrago Cadê o meu Pelo menos o nosso XP é amiguinho aqui nesse jogo Ele volta meio que Parecendo que é um bichinho querendo voltar pro dono O que é 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 Cuidado Não chega a ser um problema Que estranho O jogo meu que usou minha magia na hora que eu estava tentando esquivar Acho que eu devo ter esbarrado no bolo Ela morreu caída no teto Mas ela é a aranha rainha Ela pode Sacanagem Eu só poder usar o Ganhar Se eu pudesse usar a remetida dupla No ar Eu teria Aqui é um ponto Dois também Eu vou ter que fazer um farm para completar essa lista O uso do item fica mais rápido Vira uma supernarmadura Ao deslizar Ah, dá rasteirinha Aumenta a recarga de PM após aparar com êxito Aumenta a defesa Permite defender e aparar no ar Golo Eu teria dado um combo Outro combo E outro combo Se eu tivesse conseguido O Ela me deu algum item Eu nem vi Alguma arma Um oculto Ah tá, beleza É a mesma bolinha roxa Que ela lança na gente Só que a dela Reconcheteia por toda a tela E a nossa Vai reconchetear só no chão Ela vai ficar quicando Não é um Não é uma magia que vale a pena Nós estamos com a bolinha cheia Cadê a A habilidade do grito Ah lá, fica um ícone amarelo lá em cima Do lado da foto dele Com o ponteiro Nesse momento nós estamos mais fortes Muito bem Ah, tá vendo que não gastou a bolinha toda não Não gastou a bolinha toda não Ele aumenta quanto mesmo? Ele aumenta a força e crítico? 20 É É É só para aumentar a chance de crítico Só para aumentar a chance de crítico Só para aumentar a chance de crítico Não chega a ser Uma solução Pera aí Eu acho que tem um Tem um baú aqui Você vê que nós temos três rotas possíveis Temos três rotas possíveis Temos três rotas possíveis Ih rapaz Não tem teleporte aqui Sacanagem Tem esse caminho aqui Cadê? Não, esse aqui Que eu deixei até o teleporte já Esse E esse aqui Ah não, são quatro né? Quatro rotas Por onde a gente pode ir É claro que Se você vai para um lugar fora da ordem Provavelmente você vai topar com um obstáculo Que você não vai passar sem ter um poder específico né? E aí você pensa que o jogo até te dá uma liberdade Mas ele não dá De qualquer forma então É isso aí povão Valeu que acompanhe até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseus do Cat Unique que está aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela Valeu povão Fui Fui Tchau 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 Tchau